Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo na Câmara de Gás. Ao negar o pedido de soltura, o colegiado, por unanimidade, considerou fundamentada a decisão que decretou a custódia preventiva de dois policiais rodoviários federais acusados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado no episódio conhecido como Câmara de Gás Improvisada que resultou na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, no estado de Sergipe. A prisão preventiva foi baseada nas informações de que a vítima teria problemas mentais e não ofereceu resistência à abordagem da PRF. Além dos indícios de que os agentes teriam usado a força em desacordo com as normas do Ministério da Justiça, especialmente no tocante à utilização das armas químicas. Segundo o Ministério Público, os três agentes teriam tentado conter a vítima, colocando-a no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal e, na sequência, lançando spray de pimenta e gás lacrimogênio no pequeno espaço. Após o Tribunal Regional Federal da Quinta Região manter as prisões, a defesa interpôs recurso em habeas corpus ao STJ. O relator ministro Rogério Schietti Cruz destacou, entre outras coisas, que na decisão de pronúncia, o juiz reforçou os fundamentos quanto à gravidade concreta do delito. Conforme informações dos autos, durante a abordagem, os policiais foram avisados por pessoas na rua de que a vítima teria problemas mentais. Além disso, apontou que há no processo um laudo que indica diversas lesões no corpo da vítima, possivelmente em virtude do uso dos gases na viatura, que ficou preenchida por uma densa fumaça química. Desta forma, o ministro concluiu que, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Legenda Adriana Zanotto